Galera, hoje é um vídeo épico, não é qualquer vídeo que você possa falar assim, Jufa, o que que tu vai fazer, Jufa? Eu vou ligar pra minha mãe, ó, tu tá vendo? É porque, na verdade, tu é de cabeça pra baixo, mas é que ela não viu da minha mãe, viu? Licar pra minha mãe, o que que eu vou dizer? Ela vai ver se passar de ano. E vamos ver o que que vai dar. Tá vendo a voz aqui? Sei que vocês estão vendo? Alô? É que sempre eu ligo, não sei como é que pode, Júnior. Por quê? Tu passou. Passei? Passou. Uhul! Gente, eu passei, eu tô no sexto ano, caraca, velho. Eu tô, eu quero mandar um abraço aqui pra minha prima, as minhas, meus amigos, Matheus, meus amigos, Juan, Davi, amigos. Gente, eu passei pro sexto ano, no quinto ano, valeu, gente, do YouTube. Obrigado a vocês, gente, que vocês estão me apoiando e valeu. Tchau. 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 Obrigado.